Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal Com a Diana já pedindo bola Vamos atravessar a rua, tá bom? A gente tá aqui na cidade Vamos comprar uns sapatinhos Calma amor, calma, vamos atravessar Gente, eu não consigo nem falar Daqui a pouco eu volto Daqui a pouco eu volto Gente, voltei, acalmei o coração da criança Eu vou... a gente tá aqui na cidade, ó Eu, a pequena A sogra ali com a Lilica A Mi tá aqui na frente, Mi? Fala oi A gente veio comprar alguns sapatos Pras meninas Que elas tão precisando E algumas coisinhas, aí eu vou gravando pra vocês E eu vou... a gente tá aqui no meu Deus Que linda é sua bola Quer, filha? Quer, filha? Uma? Escolhe qual você quer A Mi quer outra coisa, não quer bola Você quer essa, Li? Qual? Ah, essa tá bonita, olha essa que linda ali Ah, tá bonitinha Quer essa? Espera que ele vai pegar Tá bom? Espera aí Deixa eu ver o que você escolheu Deixa eu ver Você escolheu uma casinha? Vira aqui pra mamãe mostrar Que linda Você gostou muito? Sim Ela vai fazer aniversário, gente Terça-feira, né, Di? Aí a vovó deu de presente pra ela Esse Coisa linda Gente, cheguei aqui no supermercado Vou ali comprar umas coisinhas Pra casa Algumas coisinhas só que tá faltando Pãozinho, assim, pra café da tarde As meninas vão ficar aqui no carro com a minha sogra Ah, olha aqui, Di Oi Ela já abriu o brinquedo dela Tá feliz, bebê? Olha como que é o meu brinquedo é Deixa eu ver Que coisa linda Sua casinha Tem até escorregadora, casinha, ó Ela não aguentou o coração E teve que abrir dentro do carro As meninas estão ajudando ela ali E elas vão ficar aqui com a minha sogra Enquanto eu vou ali comprar as coisinhas no supermercado Abacaxi aqui pra fazer suco Tá R$4,99 Na oferta Escolher um bonito aqui Esse tá legal Deixa eu ver É esse mesmo Gente, já tô indo Peguei aqui pãozinho Bastante pão Peguei aqui um folhadinho, ó Bem delícia De calabresa pra gente tomar um café Presunto Queijo Algumas coisinhas que tava faltando Porque fim de mês é assim, né? Eu vou fazer compra essa semana que vem Então não precisa comprar muita coisa Cafézinho da tarde Delícia aqui, ó Com esse pãozinho bem gostoso A primeira coisa que a gente fez A hora que chegamos é comer Porque ficamos andando muito na cidade Deu uma fome Ai que delícia, ó Esse pãozinho é bem gostoso Muito bom, né Mi? Delícia Tamo aqui na sogra Vou mostrar pra vocês aqui As comprinhas de hoje Comprei um abacaxi bem delícia Aqui pra fazer um suco gelado Gente, como eu tava aguada Pra tomar um suco de abacaxi Bom demais Hoje tava com um precinho bem legal Aí peguei pãozinho caseiro Esse caseirinho aqui que eu amo, gente Já falei pra vocês aí dele É muito gostoso, ó R$3,76 Tá bem fresquinho Esse iogurte Tô gostando muito, gente Maravilhoso, viu Super recomendo Então peguei um dele De morango Um nescau Goiaba Aqui pras crianças Peguei batata Pra fazer uma saladinha De maionese amanhã Vou mostrar pra vocês, tá, gente Hoje é sábado Então vou fazer pro nosso almocinho De domingo Aqui atrás tem um detergente Marine Da Minuano Dois molhinhos de tomate Pão de Forma Comprei aqui também uma Baguetinha aqui, ó É pão d'água Na verdade, né Muito gostoso esse pão, gente R$3,89 Peguei aqui esse macarrão ninho Que eu vou fazer também Pro almoço de amanhã Macarrão à bolonhesa Leite condensado Creme de leite Um suquinho tang Que é pra fazer receitinha Presunto E mussarela A mussarela Eu ia pegar de bandejinha Mas não tava compensando, gente Vinha seis fatias de mussarela Por um valor assim Absurdo, né Aí essa aqui tava mais barato Ó, R$46,90 o quilo Então eu peguei assim Prefiri pegar assim Do que em bandejinha Aí peguei esse Presunto aqui, ó R$5,03 essa quantidade Tava na oferta hoje Domingo já por aqui, gente Vou gravar hoje Nosso domingo também pra vocês Tô arrumando as meninas Pra ir ao culto de jovens A gente vai sair daqui a pouco Eu já coloquei o meu vestidinho aqui Pra levar elas Eu e a sogra vamos levar elas E comprei sapatinhos novos Também pra elas, gente Que belezinha Eu vou mostrar pra vocês Elas arrumadinhas, tá bom? Olha só, gente Que belezinha Esse aqui pra Diana Eu achei uma graça É super, super confortável Da Pampilli Ai, gente, eu amei Douradinha é bom Porque combina com tudo, né Muito lindinha Essa aqui pra Diana Deixa eu ver aqui Essa aqui pra Milene De saltinho Olha só Gente do céu Tá mocinha já, minha filha Ela é bem confortável, ó E a Milene tava louca Por um saltinho Eu achei lindinha Essa Anabelinha Ficou linda no pé dela, gente Acho que ela vai usar hoje mesmo Essa daqui Daí eu mostro pra vocês No pezinho delas Depois elas arrumadinhas Pra ir pro culto de jovens Deixa eu ver aqui Essa daqui Também foi da Mi Ó Que fofurinha Tipo alpargata, né? Eu acho que é assim que fala Ai, achei uma graça Gente Muito lindinha Uma belezinha E o preço tava super, super bom R$39,90 Essa 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 daqui também Tava na promoção, né? Acho que agora vai entrar o frio Mas ainda tem um bom tempo de calor E dá pra elas usarem bastante Aí comprei um croques aqui pra Diana Porque ela ama, ama, ama E ela queria de presente de aniversário Olha que coisa mais linda O aniversário dela é terça-feira Ela ama croquinhos, gente Olha que belezinha Ele tem um cheirinho tão gostoso Dessa marca aqui, ó World Colors Tem um cheirinho muito bom Uma belezinha E pra Lilica Eu comprei esse aqui, ó Olha só que fofura, gente Linda, né? Super delicadinha Bem mocinha também A Lily calça R$27 A Diana calça R$24 E a Mi R$32 Pra Lily eu comprei um só Porque ela não tava precisando muito Ela tem bastante sapatinho Já a Mi e a Diana Era que tava precisando mais Além de elas terem feito aniversário também, né? Ai, gente Mas olha que fofura Vou colocar nelas Daqui a pouquinho E mostro pra vocês Elas prontinhas As meninas estão aqui Tomando o cafezinho Da manhã A vovó Adilita aqui também Né? Tá gostoso? Vai derrubar o leitinho na roupa Na roupa lindinha Daqui a pouco Daqui a pouco a mamãe mostra A roupinha delas, né? Elas vão pro cotinho A Diana ainda tá dormindo Vou acordar ela agora E é isso, né? Né, belezuras? As pichucas Que gatas Vão pro cotinho Tão lindinhas, né? Uhum Ai, que belezinha Tão de sandalinha nova Todas boneca Bora, então? Bora Bora? Vamos, Diana? Hoje vai ser o primeiro cotinho De jovens da Diana Né, Didi? Olha pra mamãe Didi, olha pra mamãe É o primeiro Hoje ela vai bem bonita Você vai recitar? Vai? Ai, que gostosura Então vamos Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto